Ela veio pra minha casa, tava toda excitada Depois do baile de tanto tomar bala E eu já tava galudão, doido pra te satisfazer É hoje que eu vou botar pra fuder É hoje que eu vou botar pra fuder Novinha eu quero, novinha eu quero Novinha eu quero fuder Dá a buceta, dá a buceta Devagarzinho pra não machucar você Novinha eu quero, novinha eu quero Novinha eu quero fuder Dá a buceta, dá a buceta Devagarzinho pra não machucar você Novinha eu quero, novinha eu quero Novinha eu quero fuder Dá a buceta, dá a buceta Devagarzinho pra não machucar você Ela veio pra minha casa, tava toda excitada Depois do baile de tanto tomar bala E eu já tava galudão, doido pra te satisfazer É hoje que eu vou botar pra fuder É hoje que eu vou botar pra fuder Novinha eu quero, novinha eu quero Novinha eu quero fuder Dá a buceta, dá a buceta Devagarzinho pra não machucar você Novinha eu quero, novinha eu quero Novinha eu quero fuder Dá a buceta, dá a buceta Devagarzinho pra não machucar você Novinha eu quero, novinha eu quero Não vi, eu quero fuder Dá a buceta, dá a buceta Devagarzinho pra não machucar você Não vi, eu quero fuder